Boa tarde, minha amiga, meu amigo, crianças e jovens do meu Distrito Federal, do Brasil e do mundo inteiro. Hoje nós vamos continuar a entrevista, aquelas entrevistas para constituir, para formar a identidade de Brasília, para formar a identidade do almanac dos 60 anos e da proposta cultural que estamos fazendo. Hoje eu vou falar daquele assunto que todos nós gostamos, principalmente dos homens, que é do futebol. E eu vou entrevistar hoje o nosso presidente, o presidente Daniel, o presidente da Federação de Futebol do Distrito Federal. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos que nos acompanham aí. É com grande prazer estar recebendo aqui na nossa casa, na Federação, na Casa do Futebol Brasiliense. Olha, presidente, o prazer é todo nosso, a honra é nossa de poder estar aqui, de poder entrevistar o senhor, porque o senhor, como ninguém, conhece aqui o futebol de Brasília e do entorno. Eu queria saber como é que o Daniel chegou à presidência da Federação. Conte pra nós um pouquinho da sua história. Sim, Paulo. Vou iniciar na minha trajetória lá de criança, né, ainda que tentei ser um jogador de futebol. Acho que todos nós, homens, tem esse sonho, tinha o sonho ali quando criança. E já fui, joguei até nos juniores do Lusiana, né. Então, ali eu vi que não tinha esse dom, não tinha essa habilidade pra me tornar jogador. Mas era uma coisa que estava dentro de mim, de estar envolvido, inserido nesse meio que é o esporte, né. Então, tem um clube na minha cidade que chama Lusiana, né, Associação Atlética Lusiana. E ali eu comecei a sempre ir, assistir os treinos e tal, e sempre fui apaixonado por futebol. E nessa paixão eu um dia pedi, em 2005, uma oportunidade pra poder fazer alguma coisa naquele clube, né. Pra poder tentar contribuir com alguma coisa. E naquela oportunidade eu iniciei ali a minha trajetória, que eu comecei ajudando o roupeiro a carregar as bolas e tal. Na verdade eu queria só estar participando. E participei de 2005 até 2010, né, dentro, ajudando em todas as áreas ali dentro do clube, que me pedia, eu sempre estava ajudando. Em 2011 mudou a presidência do clube, o qual eu fui. O Lusiana estava na segunda divisão do Campeonato de Brasília. E eu fui convidado pelo presidente que assumiu naquela época a ser o gerente de futebol do clube, né. Meu Deus, quer dizer que, olha só que interessante, né. Um sonho de criança, ele persegueu esse sonho e chegou a gerente de futebol, gerente de um time de futebol. E como é que foi essa trajetória? Quando você recebeu esse convite, como é que foi a emoção de você ter recebido esse convite? Sim, eu acho que tudo na nossa vida a gente tem que fazer primeiro por amor, né. Então eu, como eu te falei, sempre gostei de estar nesse meio, era apaixonado e sou apaixonado pelo futebol até hoje. E recebi com muita tranquilidade e sabia que eu tinha totais condições de fazer também um bom trabalho nessa função. Então, me foi confiado no primeiro ano, já a gente conseguimos retornar o Lusiana para a primeira divisão. Fomos vice-campeão, né, em 2011. Em 2012, eu já consegui um trabalho e colocar o Lusiana em uma final, que foi Lusiana e Ceilândia. O Lusiana indo para uma final, ele teve já os direitos de participar de uma Copa do Brasil, que foi a primeira vez na história do clube, né, no ano seguinte, em 2013. Mas para a minha felicidade, para coroar o meu trabalho ali naquela entidade, em final de 2012, em outubro de 2012, eu fui convidado ao prefeito, na época eleito, a me tornar o presidente daquela instituição. Então, eu me tornei presidente da Lusiana em outubro de 2012. Então, a minha trajetória como presidente lá, fiquei de 2013, no caso, que foi o primeiro campeonato, até 2017. Esses cinco anos meus de presidente do clube, o clube foi bicampeão aqui em Brasília, 2014 e 2016. 2016 foi campeão invicto, disputamos três Copas do Brasil, né, competição nacional, disputamos três Série D e duas Copas Verdes. Então, nesses cinco anos, disputamos oito competições, né, nacionais. E em 2017, eu me tornei presidente dessa entidade, em outubro de 2017. Só para explicar aqui para os nossos ouvintes, presidente, como é que é feita a eleição para a presidência da federação, quem vota. Mas antes, eu quero mandar um abraço para um ex-presidente da federação, que é o Weber Magalhães, né. Meu amigo, que estou sabendo, porque sabendo hoje aqui, você está na presidência do Gama. Um grande abraço, Weber, nos falamos. Mas explica aqui para os nossos telespectadores, como é que é feita a eleição para a escolha do presidente da federação. Sim, na verdade, eu vou voltar um pouquinho ainda na minha trajetória. Em 2016, que foi o último ano que teve eleição, né, aqui na federação, em outubro de 2016, o qual eu fui convidado a ser vice-presidente do ex-presidente Erivaldo. E aceitei, né, e ele ficou um ano, né, no mandato dele. Teve ali alguns problemas que ele decidiu renunciar ao mandato dele, né, com um ano da nossa gestão junto ali. E a partir do dia 6 de outubro de 2017, eu assumi, o qual tem um ano e 11 meses de mandato, né, já. E só para concluir a sua pergunta, hoje, são 24 clubes filiados aqui profissional e 10 clubes amadores. Então, esses clubes que votam, né, então são os presidentes dos clubes que escolhem quem vai ser o presidente da entidade. Muito bem, então são 34 clubes, Brasília e entorno, né, a federação, ela cobre, é do Distrito Federal, mas cobre vários clubes do entorno. Então, se você tem um sonho de um dia se tornar presidente da federação, segue o caminho do nosso presidente, do Daniel, que está contando aqui. Ele começou lá de baixo, viu, ele ajudava o roupeiro até chegar aqui, não caiu no colo dele, não, não caiu de paraquedas. Ele conquistou esse posto, assim como você também pode conquistar o seu trabalho bastante para chegar lá. Presidente, é porque eu falo isso, porque cada entrevista que eu dou é uma aula. O senhor está dando uma aula de como é que se faz para chegar ao sucesso. Mas eu queria perguntar para o senhor, como é que a federação está hoje e qual que é o futuro próximo? Sim, hoje, né, a gente já está numa situação mais controlada. Eu, quando eu assumi, eu assumi num momento de muita turbulência aqui, um momento de muita dificuldade financeira, né, mas hoje, graças a Deus e aos presidentes de clube que têm apoiado o meu trabalho, né, no dia a dia aí, a gente conseguiu reverter essa situação e hoje a gente está numa competição, está tendo um campeonato de uma segunda divisão, o qual, pela primeira vez na história do futebol de Brasília, iniciou uma competição que os atos que vai apitar essa competição receberam antecipado, né, os valores deles ali que é cobrado, que é a federação que paga a ambulância e a arbitragem da competição. Mas antes eles não recebiam, não? Como é que era o pagamento antes? Na verdade, um exemplo eu vou dar quando eu assumi. Quando eu assumi final de 2017, ainda tinha arbitragem que eles tinham trabalhado final de 2016, que não tinha recebido ainda. Então, devido a dificuldade grande financeiramente que a entidade vinha passando, a gente conseguiu colocar a casa em ordem e eu antecipei toda a competição, né, paguei os atos e a ambulância até o final da competição e fui mais além um pouco, né, como eu te falei, pela primeira vez na história e isso não é eu que estou falando. Você pode perguntar, o presidente do sindicato é quem, né, que a gente faz os pagamentos, porque eles, que devido às escalas mensais, eles vão pagando os atos. Eu também paguei o campeonato do ano que vem, em 2020, todinho, Candangão 2020, os atos, o dinheiro já está na conta dos atos. Então, eu antecipei já, porque antecipei o 13º dos meus funcionários desde o mês passado. Então, assim, a gente vem numa situação tentando colocar a situação em ordem, entendeu? E eu falo, mas por que isso? Primeiro, você tem que amar o que você faz. Como eu falei, né, saí, sou de uma família humilde, entendeu? Eu comecei lá embaixo, mas tinha um objetivo na minha vida, estudei, eu sou formado em Educação Física também, que é um pouco do convívio meu do dia a dia, mas hoje eu acho que é uma felicidade para mim, para a minha família e para todas as pessoas que me acompanham. E isso não é uma vitória, não é uma conquista minha, é de todo o meu grupo de trabalho, de todos os funcionários dessa entidade aqui, que desde o primeiro dia do meu mandato, me acolheu e alinhou ali as coisas, viu o jeito que eu queria trabalhar e todos trabalham em conjunto. Então, isso, cada dia que passa, eu acho que é uma vitória de todos juntos, não é só minha como presidente, mas acho que de todas as pessoas envolvidas no futebol. Aqui nós podemos dizer o seguinte, o presidente, por exemplo, que ele tem um time, não é, presidente? Literalmente, só tem um time que trabalhou junto, que fez, que construiu esse patrimônio, que hoje a federação é uma federação sanada, com todas as suas contas em dias, e eu nunca ouvi isso na minha vida, já pago do ano que vem, hein? É, coisa que está funcionando bem. Mas, presidente, nos conte, puxa aí pela sua memória agora, que se eu contasse uma história marcante, uma história engraçada, ou uma história marcante da sua vida. O senhor já contou aqui várias, né, como começou, como é que foi feito tudo isso, mas a entrevista é isso, é de prontidão, é bate e pronto, não tem nada combinado, aqui é tudo na hora. O senhor lembra de alguma coisa, assim, que marcou a sua vida, que deixou, assim, uma marca que vai lembrar para sempre? Sim, eu acho que foi, assim, que fiquei, né, assim, até emocionado, assim, eu acho que quando eu recebi o convite, lá atrás para ser, né, um gerente de futebol, ser um... Então, assim, ali, eu vi que as pessoas, tudo aquilo que eu tinha feito para trás ali, valeu a pena, né? Como eu falo, a nossa vida, a gente planta e a gente colhe, né? Então, tudo que eu plantei ali, eu já estava colhendo ali, então, aquela confiança, e é que aí eu tenho uma gratidão muito grande por essas pessoas que me ajudou também, porque eu falo, se eu estou aqui hoje, eu tenho que ser grato a muitas pessoas que me ajudou, porque não é fácil você, né, se tornar presidente de uma entidade, não é fácil você ter oportunidade de mostrar seu trabalho. Então, eu acho que naquele momento ali, daquele convite ali, por mais que eu aceitei, que eu sabia que eu daria conta, né, daquela situação, mas eu acho que marca mais, assim, a questão de emoção na questão de confiança, né, da pessoa estar te confiando a um trabalho, às vezes, de tão grande importância, e, como eu sou de uma cidade, do interior, cidade pequena e tudo, e gera uma certa desconfiança, né, as pessoas, às vezes, querem que quem esteja à frente seja uma pessoa renomada, uma pessoa que já passou pelo futebol, tem seu nome marcado no futebol, e como eu bem coloquei, eu nunca fui um atleta, né, profissionalmente, então, assim, hoje, o meu trabalho, eu comecei lá atrás e passei por todas as etapas, né, então, acho que hoje eu me tornei presidente, isso é uma lição, né, que eu tenho na minha vida, e tenho isso aqui como a minha casa, trato isso aqui como eu trato, né, dentro da minha casa, com muito amor, com muito trabalho, com muita dedicação no dia a dia, então, acho que isso é as coisas que a gente deixa marcado na vida. A emoção que o presidente está contando, eu estou aqui pertinho dele aqui, às vezes, sinto até uma tramedeira aqui, acho que eu tenho a vontade, não é nem de chorar, é de gritar que venceu, que conta todas as diversidades, porque quando se trabalha corretamente, encontra obstáculos também, mas vence. As pedras vão construindo o seu castelo. E, presidente, só pode ter certeza de uma coisa, os homens podem até não querer, mas quando Deus quer, aí ninguém vence. E Deus quis que o Senhor estivesse aqui. Por quê? Porque todas as autoridades são constituídas por Deus. Mas, presidente, vamos deixar a religião para depois, quando eu for entrevistar o nosso bispo, Robson Rodovalho, já está na agenda, né, bispo? Logo nós vamos estar falando de religião, aí só vai dar mais uma lição para nós. Mas, presidente, me parece que vai ter um campeonato aqui agora, né, em Brasília, né, no Distrito Federal, sobre 17, não é isso? É isso? Queria que o senhor falasse um pouquinho, já estamos caminhando para o encerramento, eu sei que o senhor tem muita coisa para fazer, mas fale um pouquinho sobre esse campeonato. Tá. Só para chegar nesse aí, eu vou falar só das nossas competições locais, que está em andamento, né, que é uma segunda divisão, que ela está já na segunda rodada, vai para a terceira divisão. Então, vamos iniciar na próxima semana o campeonato que a gente tem, que é o infantil e juvenil, né, e tem também o campeonato feminino que será iniciado agora no mês de setembro. Então, quatro competições já. E o Sub-17 é o Mundial, né, da Copa do Mundo, Sub-17, o Mundial da FIFA, que foi com muita luta também, né, que a gente trabalhou para que esse evento pudesse estar acontecendo em Brasília. Então, também tenho que deixar registrado aqui a minha gratidão ao presidente, o Rogério, né, presidente da CBF, que tem me apoiado desde quando eu entrei no meu mandato, como eu relatei, assumi uma situação muito difícil, e a CBF, no geral, na pessoa do presidente, me acolheu e confiou, me deu um voto de confiança no meu trabalho e eu venho demonstrado isso, né, já fui chefe de delegação também na seleção Sub-17 feminina no ano passado. Então, assim, eles vêm me dando muita oportunidade e eu venho mostrando para eles também que sou capaz. E esse Mundial, isso vai acrescentar muito, na minha gestão, vai acrescentar muito para Brasília, porque a gente trazer um evento dessa grandeza, aqui, quase um mês de competição, envolve muita coisa, não só o futebol, né, a gente envolve na nossa capital aqui, o setor de hotéis, restaurante, então, movimenta, no geral, num todo, né, a nossa capital. Então, isso vai ficar, com certeza, a gente vai estar trabalhando que seja um evento que fique marcado aqui, na minha gestão e também em Brasília, né, esse Mundial que inicia em outubro. Só falando, eu lembrei agora de mandar um abraço para o Delfim da Costa Almeida, que é o presidente da BIH, não a BIH, presidente do Trade de Turismo de Brasília. Um abraço, Delfim. Presidente, eu sei que nós temos muito assunto para conversar aqui, mas nós precisamos caminhar, precisamos encerrar, porque senão a entrevista fica muito longa. Aí todo mundo que está lá não vai querer assistir, mas prepare, nós temos duas surpresas para você ainda. A primeira surpresa é o seguinte, presidente, nós fazemos, já mostrei para o senhor os nossos projetos, nós fazemos o Anuário Brasileiro, que está na 21ª edição, fizemos o Almanac dos 50 anos de Brasília, você está vendo aí, dá para ver? Isso, fizemos o Almanac dos 50 anos de Brasília, e estamos fazendo agora a proposta cultural que é o Brasília 60 anos. Uma proposta cultural que compreende o Almanac, que compreende o concurso de poesia, de redação, de fotografia, vários concursos que vão movimentar essa cidade. Presidente, como é que a federação pode colaborar ou pode participar desses eventos, e o que o senhor achou do projeto? Sim, eu acho que é um projeto de grande importância, que mostra não só a nossa área do esporte, do futebol, mas como a história de Brasília em todas as áreas, e a Federação Futebol de Brasília, eu acho que tem um grande interesse também de estar inserido, e dentro das possibilidades da nossa realidade, a gente vai trabalhar em conjunto para poder estar participando também com vocês nesse projeto de grande importância. Muito obrigado pelas palavras. Nós vamos entrevistar, eu quero a assessoria do presidente que está aqui, está nos acompanhando, mas eu quero aproveitar para convidar aí o Lúcio, o Cacá, quem mais me ajuda para participar desse projeto? O Ocha... Coração Valente também, que é de Brasília. Pessoal do atletismo, Caio Bonfim, nós já entrevistamos a nossa senadora Leila, a Paula Pequeno, olha, todos vocês atletas de Brasília. Temos também uma atleta que saiu aqui, a Vitória, que saiu do Minas, aqui do único clube que nós temos da Federação que hoje representa Brasília na Série A. Então, a Vitória saiu do clube aqui do Minas, que é do Corinthians, e hoje, não hoje, mas foi convocada para a seleção e está representando também Brasília. Isso, com o corte da Marta, pela lesão, ela foi a convocada. Então, isso também nos alegra e entende também que o trabalho no futebol feminino vem crescendo muito e, principalmente, no profissionalismo que essas meninas vêm fazendo esse trabalho e, com certeza, é o que eu falei, elas plantou e está colhendo, né? Um trabalho muito bem feito, um trabalho profissional e, de exemplo, eu acho que até para os nossos clubes também, profissionais no masculino. Então, que a gente siga essa organização no geral delas. Brasília já é um guarda-chuva da música brasileira, né? Quantas bandas surgem aqui no Brasil. E agora, mas está se tornando um celeiro de grandes atletas, né? E nós vamos convidar você, viu, para participar desse projeto. Vamos fazer uma fotografia, você vai dar um depoimento também para nós. Então, todos vocês que estão assistindo a essa entrevista, nos procurem, procurem a federação para que nós possamos estar fazendo a entrevista com vocês também. Tem um menino também que é do Sub-17, né? Que se destaca. Renier. Renier também. Ele é mundial Sub-17. Vem jogar. Ele é de Brasília, do Flamengo? Ah, por falar em Flamengo, sábado nós temos aí mais uma vitória do Mengão, aqui no Manoel Garrincha. Eu não gosto de chamar o Estado Nacional de Nacional. Eu gosto de chamar o Manoel Garrincha. Tem aqui atrás, você está vendo aí, olha aqui, uma foto aqui de 3 de novembro de 2000, do Estádio Nacional. Olha como é que era. E hoje a potência que é. Mas olha, o Mengão vai ganhar mais um, hein? Hein, Rubro-Nego? Bem, agora, presidente, já encerrando a nossa entrevista, eu queria que o senhor olhasse ele para a nossa Câmara. Eu sei que o senhor é um goiano que veio lá de Lusiana, mas queria que o senhor olhasse para lá e desse um abraço, um chamego em Brasília, né? Que em abril do ano que vem vai estar fazendo 60 anos, essa jovem senhora que nós chamamos aqui de um diamante, um diamante lapidado. Queria que o senhor olhasse para a Câmara e mandasse aquele abraço, aquele gesto de carinho para essa cidade que te acolheu aqui. Sim, com certeza, né? É um lugar que me sinto tão bem, né? Deixar um abraço aí para a nossa capital, né? Do Distrito Federal, Brasília, que continue com cada vez mais crescendo, né? No desenvolvimento e acolhendo tão bem também as pessoas, não só do Goiás, como eu sou, mas de todo o Brasil que venha tentar a sua vida, o seu trabalho aqui em Brasília. Que Brasília possam acolher todos e que tenha esses 60 anos de muita alegria, né? Bom, e assim, né, com essa entrevista cheia de emoção, mais uma vez para variar, né? Quero deixar um abraço para o nosso presidente Bolsonaro, para o ministro da Casa Civil, Nix Lorenzoni, que já nos concedeu a entrevista também para esse trabalho. E assim nós vamos encerrando mais uma entrevista. Compartilhe, assista a entrevista, compartilhe nas suas redes sociais. Vamos fazer bombar. Essa vai ser uma das entrevistas que vai ter mais visualizações de todas que nós já fizemos. Um grande abraço a você e até a próxima!